O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que cria o programa Integra Brasil. A meta é promover o esporte como aliado no enfrentamento às violações de direitos humanos no Brasil. A iniciativa tem como foco incentivar a conscientização sobre direitos humanos, a educação anti-dopagem e os valores do espírito esportivo em ambientes esportivos e escolares por meio de todas as modalidades do futebol.